Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer um vídeo rapidinho de umas comprinhas que eu fiz de tecido essa semana e eu queria mostrar pra vocês umas estampas, que são os tecidos que eu uso pra fazer as capas de almofada. Lembra que eu mostrei em outros vídeos que eu tô fazendo, que tá dando muito resultado? Então, e agora eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Então, fica comigo nesse vídeo pra você ver todas as estampas que eu comprei e eu vou dar algumas dicas de tecido, sugestões de valor e vou falar até o valor dos tecidos que eu comprei por aqui, tá? Então, eu vou virar a câmera. Fica aí. Então, aqui ó, eu empilhei todos os tecidos pra poder ficar mais fácil, pra poder gravar e mostrar pra vocês. Vou mostrar mais ou menos um por um e a diferença de cada um. Eu comprei aqui no total, no exagero da pessoa, 52 metros de tecido, tá? Mas é porque eu tô fazendo bastante, então acaba compensando. Porque se não, pra mim, sair da minha cidade e ir pra uma outra cidade e comprar pouco também não vale a pena. Então, olha só. Vou virar aqui que eu acho que vai ficar melhor a luz. Esses daqui, de cima, são jacar. Eles são tecidos que têm um pouco mais de cor. Parece que eles são mais vivos, né? Então, eu tô usando pra fazer capa de almofada, mas ele é excelente também pra fazer cortina. Ele é bem mais resistente. Ele é grosso, tá vendo? A trama do tecido é bem mais grossa. Então, dá pra fazer peças de decoração aí, você fazer capas de almofada ou capas de puff, de sofá, um monte de coisa. Ó, esse daqui é um puxado pro azul. Esse daqui, ó, ele tem alguns tons de rosa, mas salmão com amarelo. Dá pra fazer umas composições lindas. Porque depois é pra colocar a cor lisa. Aí, eu uso o gorgorinho normal. Então, eu coloco sempre no kit. Duas estampadas e duas cores lisa. Então, aqui dá pra fazer várias combinações. Verde, tá vendo? O verde, que dá pra combinar com o marrom, também tem alguma coisinha de amarelinho. Esse daqui, eu achei perfeito. Combina com tudo. Amarelo, cinza, preto. E muito parecido com esse, só que no sentido inverso, o desenho seria umas listras. Então, dá até pra fazer uma composição com os dois. Tá vendo? Duas de cada, fica maravilhoso. Aqui, ele todo preto, com essas flores amarelas. Esse, que é aquela, que o pessoal fala, costela de adão, né? Aquelas folhas, aquelas folhagens, né? E também tá bem colorido. Tem tons de azul, de amarelo. Esse azul, perfeito. Combina em qualquer ambiente. Uma almofada aqui, cairia muito bem pra colocar em qualquer cor de sofá. Dá um destaque, realça qualquer ambiente. Esse daqui, é aquele que todo mundo conhece, do Romero Brito. Lembra, né? Que a gente já viu isso daqui em várias peças, várias... Até puff pronto, sofá pronto, aquelas namoradeiras. Tem sempre alguma coisa nesse tecido aqui. Então, combina também. Bem alegre, ó. Bastante cor, tem azul, vermelho, verde. Bem alegre. Aqui, eu já tenho alguns que são gorgurinho. Ah, deixa eu voltar aqui, só pra mim lembrar, ó. Esses daqui, que eu comprei, que são jacar, eles saíram num valor de aproximado, né? Porque tem alguns que saem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, na média, eu paguei R$11,50 ao metro desse tecido aqui, tá? Desses que são jacar. Esses aqui, que já são gorgurinho, que a gente vê aqui, ó. Que ele é um pouquinho mais fino, mas ele tem uma estrutura muito boa. Que é o que eu mais uso pra fazer as capas de almofada. Então, esse aqui, eu também comprei bastante. Porque essa estampa aqui, eu já fiz muitas e todo mundo gosta dela. Dá pra fazer uma combinação também muito bacana. Os tecidos de gorgurinho, eu paguei numa média um pelo outro. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Uma faixa de R$8,15, mais ou menos. Mas teve alguns que eu cheguei a pagar R$6,00 o metro. Então, vai depender... Eu comprei em três lojas. Então, deu uma variação até pelo fornecedor. Esse daqui, eu achei nessa variação aqui, ó. De preto e cinza. Preto e cinza, todo mundo gosta. Todo mundo acha muito prático, combina em qualquer ambiente. E qualquer sofá, qualquer cama que você coloque um jogo de almofadas, vai ficar muito bom. Deixa eu colocar pra cá, pra claridade, poder ir acertando. Esse daqui é um cinza. Tá vendo? Esse cinza aqui, também, dá pra combinar com rosa, com azul. Olha, tá vendo? De baixo, é azul. E ele vai combinar muito bem. Eu vou montar um jogo desse. Então, esse cinza. Esse azul aqui, ó. Dá pra combinar com azul marinho. Que eu também comprei o azul marinho liso. Esse cinza aqui, ele parece... Sabe? Parece quando foi pintado assim, sabe? Feito com pincel. É uma corzinha muito bacana também. Muito discreta. Também vai ser muito fácil fazer a combinação com esse tecido. Já os mais coloridos... Deixa eu ir tirando pra cá. Já esses mais coloridos aqui, tem muita opção pra poder combinar. Consigo combinar com o verdinho, com um puxadinho mais pro marrom. E esse daqui, ele, na verdade, eu acho que tinha uma outra variação dele e eu acabei não pegando. Que era uma outra variação de azul. Como eu tinha pegado o azul listrado, eu acabei não pegando. Esse, tá vendo? Esse, tá vendo? Parece que ele forma uns desenhinhos puxado pro azul também. Uma corzinha bem... Chega até dá alguma... Assim, embaça a vista, né? Pra quem tem algum probleminha de vista, começa a embaçar até. Se eu ficar fixando muito no desenho. Esse vermelho aqui... Quando eu fiz a compra do mês anterior, eu achei ele no cinza. Esse mês eu já não conseguia achar. Porque às vezes tem fábricas que ainda não estão trabalhando 100%, então eles estão vendendo o que tem no estoque. Então, desse daqui, eu só achei ele na variação do vermelho e do azul. Tá vendo? O azul eu já tinha. Já até postei foto de algumas coisas nesse tecido azul. Esse vermelho aqui, eu não tinha. Eu tinha ele numa espessura um pouco mais fininha, né? O desenho era um pouquinho mais estreito. Então, esse aqui também fica bem bacana. Combinando com o vermelho e com o azul, fica um jogo muito legal. Esse daqui é campeão. Bom, esse daqui todo mundo gosta. Eu já fiz capa de puff com ele. Já fiz almofada. Até tenho uma encomenda de uma capa de um outro puff pra fazer... Entregar por esses dias aí que eu vou pegar pra costurar. Esse daqui com o amarelo fica maravilhoso. Aqui, a cor não tá focando muito bem, mas é um amarelo bem vivo. É muito lindo esse daqui. E combina também em qualquer lugar. Esse daqui é um bem colorido. Deixa eu tirar pra cá os que eu já fui passando. Pra poder mexer na claridade aqui. Esse daqui também é muito lindo. Esse daqui é um desenho bem estampado, bem florido. Que tem esses ramos em amarelo, combinando com laranja. Esse aqui também é bem bacana. Pena que eu não consegui achar tecido liso, puxado pro verde. Já faz alguns meses que eu tenho feito e eu não consigo achar. Não tem fabricante fazendo tecido parecido com essa corzinha aqui. A gente vai ter que combinar com o laranja e com o amarelo mesmo esse. E aí, as cores lisas. Esse aqui é o preto, rosa, marrom, vermelho, o azul, né? E o laranja, que o meu tinha acabado, que eu não tinha mais aqui. As outras cores eu acabei não comprando, porque como amarelo, bege, essas cores eu ainda tenho tecido aqui e tenho capas prontas. Então, dá pra fazer muitas combinações. Tem muito trabalho costurar bastante nos próximos dias e montar os kits. E quem não me segue nas redes sociais, entra lá, me segue. Eu vou postando todas as combinações que eu faço das almofadas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, que nos próximos vídeos eu vou mostrar mais coisa bacana sobre costura. Comprei uns tecidos maravilhosos pra fazer cortina. E também vou estar postando nos próximos vídeos aí. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, me chama, me manda mensagem. Fica amiguinha minha lá no Instagram, pra gente poder ficar mais perto. Um beijo e até a próxima.